Agora, é possível inserir a média móvel diretamente em outros indicadores. Essa fantástica atualização permite que você analise diversos indicadores técnicos sob a ótica da média móvel, identificando-se a distorção desse indicador em relação aos seus próprios dados médios. Para isso, no gráfico do seu ProfitMobile, aqui no menu em Gráficos, você está acompanhando algum ativo, por exemplo, Petrobras, na periodicidade de 5 minutos, e vamos inserir primeiramente um indicador. Nesse caso, vamos colocar aqui o volume financeiro. Nova janela. Agora, vamos inserir a média móvel. Novamente, neste campo, média móvel, perceba que é novidade. Vamos inserir diretamente no volume financeiro. Agora, vamos realizar a configuração da média. Vem aqui. Vamos colocar para 21 períodos. Salvar. E damos OK. A partir de agora, sua análise de mercado fica cada vez mais aprimorada. Nessa situação, você pode identificar momentos em que o volume de negociação está à frente da sua própria média, apresentando o maior interesse dos participantes do mercado no atual momento. Isso serve para validar movimentos, identificar melhores rompimentos com alto volume, por exemplo. Enfim, a sua análise de mercado fica muito mais específica ao utilizar a média sobre os indicadores. Lembrando que você pode utilizar em outros indicadores a inserção da média, por exemplo, inseri-la sobre o IFR. Aproveite mais essa grande novidade da Nelógica. Além da inserção da média móvel em outros indicadores, também, a partir dessa atualização, perceba uma mudança que realizamos nos menus gráficos. Esses da parte inferior, aqui, em que você consegue inserir estudos e trocar periodicidades. Então, vamos aqui abrir, por exemplo, a seção de indicadores novamente. E perceba que a janela, agora, permanece em toda a tela, facilitando a sua visualização e customização gráfica. Perceba também a separação entre informações. Todo esse desenvolvimento é focado em aprimorar o seu uso do Profit Mobile, melhorando cada vez mais a usabilidade do seu aplicativo. Perceba também a separação do Profit Mobile.